Bom dia, gente. Hoje é dia 25 de setembro, domingo. A gente está indo para o Bus Gardens agora, lá em Tampa. Esse ônibus que a gente está aqui agora, esse ônibus, ele é o ônibus do Bus Gardens. A gente reservou pela internet e ele deixa a gente no parque, no estacionamento. Ele vai buscar a gente, sei assim, seis horas. A gente pôr lá no setembro do parque, tem que estar lá 15 minutos antes. A gente procura na internet, na UDW, mas tem vários pontos. Tem na Universal, tem o Seward, tem perto da Disney. Aí você, de acordo com o hotel que você vai ficar, você entra lá, reserva, e só apresentar a reserva e o ingresso do parque na hora que eles embarquem. Eles sempre saem, cada um tem um horário. O meu que eu peguei, com o Seward, saiu 8h45. E a gente deve chegar, me postar, às vezes, umas 10h, mais ou menos, que hora que há. Aí eles dão aqui um mapa do parque, aqui, para a gente se organizar. E eles dão também um cartãozinho com o número do portão do pick-up, que vai buscar a gente e o horário que sai. O parque fechou às 6h hoje e, então, às 6h, o ônibus vai sair, um ponto, então, não pode. Então, milha hora antes é bom de chegar. Mas é uma boa, porque tanto é longe e transporte para tanto, tanto você alugando carro ou você contratando alguém, sai mais caro. Então, é bem mais jogo, né? E é mais fácil vocês reservarem esse ônibus do Bust e irem para o parque de graça. Mas essa é uma vantagem para quem compra o ingresso antecipado. Quem compra lá na hora, não embarca. Então, fiquem ligados. Vamos chegar lá no Bust e eu mostro mais. Chegamos! Estamos aqui no Bust Gardens. A gente acabou de ir no tráfego e a gente está aqui sentando assim. Está se organizando. E, ó, ele é legal. Ele parece o pavilhão do Marrocos do Epcot. Oi, tia. Dá oi. Um oi selvagem. Agora a gente vai para a Tita. Eu acho, né? Vou tentar ir na Tita. A Cumba está fechada. É a única atração que está fechada hoje. E, infelizmente, eu não vou conhecer a Cumba dessa vez. Mas na próxima, vamos lá. E vamos para a Tita, depois para a Cobra Scurse. Vamos indo. Vamos lá. Vamos ver o que dá para ir. O parque está cheio. Acabei de entrar na lojinha do parque. Logo a primeira lojinha. Olha o que eu encontrei aqui, gente. Olha isso aqui. Olha se mamãe ama. Que vai ser tão bonitinho. Olha. R$29,95. Muito caro. Mas ele é tão bonitinho. Eu quero. Olha a patinha dele. Toca aqui. Os pequenininhos são R$12,95. Os médios são R$19,95. E ele é R$29,95. Eu estou apaixonada por esse tigrinho, gente. Ele é tão bonitinho. Por isso que eu não posso ter um tigrinho. Eu estava sem mão agora. Olha aqui, gente. Tem muita coisa legal. E tem os refis. Eu trouxe meu copo da Meiko de ontem. Vou até mostrar aqui para vocês. Espera aí. Fico olhando para ele como ele é lindo. Eu procuro o copo. Espera aí, porra. Achei. Aqui. O meu copo da Meiko. Que eu comprei ontem no SeaWorld. Ele vale para o Buster Gardens também. Só que ao invés de ter refil ilimitado como foi ontem. Eu vou ter que pagar R$0,99 por refil. Toda vez que comprar é um dólar. Toda vez que comprar é um dólar. E aqui tem o copo da Falcons Fury. Que eu vejo muita gente lá no Brasil com ele. Fiquei com a maior vontade de ter. Mas acabou comprando esse World primeiro. Então comprando esse World mesmo. Mas se eu estivesse vindo aqui antes. Como era o meu planejamento inicial. Vindo o Buster primeiro. Eu teria comprado esse da Falcons Fury. Mas deixa para a próxima, não é mesmo? 2019 eu volto. Essa loja é legal. Agora vamos para a Tita. Ela é enorme. E bem legal, gente. Olha isso. Espera aí. 70% de desconto. Espera aí. Dani, 70% de desconto. Porque mas está R$12,95 com desconto. Já, gente. Está caro isso aqui. Esse caderno aqui está R$7,95 com 70% de desconto. Porra, então quanto é que custava antes? Essa carneca está R$12, quanto é que custava antes? Socorro. Porra, se fosse 70% de desconto. Acho que eu vou perguntar. Porque se o preço normal e com desconto cai mais. Então eu compro. Então eu compro. Socorro. Espera aí. Os 70% de desconto era em cima do preço. Ou seja, é 70% de desconto. Em cima dos R$12,95. Em cima dos R$7,95. Ou seja, eu paguei R$3 nessa caneca. R$3,00. R$3,00. E paguei R$2,00 nesse caderno aqui do elefante. E eu comprei uma caneta que tem ali em forma com a cabeça de um leão por R$4,00. Caramba. Mano. Eu paguei R$11,99. Eu paguei menos que o preço original do caderno nos três. Oh. Eu estou confusa. Eu paguei menos que o preço original da caneca. Que é R$12,95 nas três coisas que eu comprei. Que foi o caderno, a caneta e a caneca. Olha isso aqui. Deu tudo R$11,99. Aqui. You have saved 14,64 dólares. Eu salvei 14,64 dólares de desconto. Caralho, como é bom comprar. Estou me sentindo muito blogueirinha. Socorro, cara. Eu estou boba. 30% de desconto. Gente, eu nem ia comprar nada aqui no Busch Gardens, cara. Meu Deus, socorro. Estou muito feliz. Aí eu preenchi um papel e a moça vai guardar a minha embalagem. Aí quando faltarem duas horas para o parque fechar, eu vou vir aqui pegar com ela a minha sacola. J-Hole. Eu adoro essa música. Não vai ser monetizado esse vídeo mesmo. Vai vir lá enquanto eu vou dançar no J-Hole. 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 Vou mostrar na loja enquanto isso. J-Hole. Na 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 na. J-Hole. Na 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 na. You are by the city. J-Hole. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a conta dela Legenda Adriana Zanotto